Olha a roda de samba aí, gente! Falta pouco, só mais duas semanas para o carnaval e a gente vai ver agora um pouquinho do que a Rosas de Ouro vai levar para o desfile da avenida. E a gente fala como a Rosa, a beleza toda de Sabina Simonato ao vivo no SPTV. Sabina, boa tarde e bem-vinda. Ô, tralha, assim você me mata de vergonha. Boa tarde, eu tô aqui numa escola que tá com uns nervos a flor da pele. É isso aí, Rosas de Ouro. Na verdade, gente, vai falar sobre tatuagem. A tatuagem já tá aqui. Vamos começar esse papo já direto com a Angelina. Ela é a presidente, uma jovem senhora, gente. Eu não quero mostrar esse rosto bonito, não. Eu quero mostrar o tornozelo dela. Três rosas, tatuou? Com certeza, minha missão de vidas. 44 anos da Rosa de Ouro. Eu? Não. Agora, me diz uma coisa, você tinha preconceito no passado? Muito, quebrei paradigma. Fibrou paradigmas e vamos falar mais sobre esse enredo aqui com a Vanessa, que tá do meu lado. Vanessa, tatuagem, gente. Não lembra rock and roll? Lembra, mas a Rosa de Ouro vai levar pra avenida. Do rock ao samba e do skate ao rap. Todo mundo vai tatuado pra avenida e quem não tem tatuagem? São mais de 12 mil tatuagens. Todo mundo vai tatuagem. E quem não tiver, é facinho, ó. A tatuagem é dessa forma, ó. Tatuagem temporária. Arrasou, gente. Olha, o carnavalesco André Cesare, ele não pôde comparecer, mas essa ideia surgiu há 20 anos. Ele tava num ônibus, viu uma senhora com uma rosa, uma rosa, aliás, aqui nas costas, e resolveu falar de tatuagem. Mas vamos mostrar uma outra tatuagem do mestre Rafa. Tatuou a bateria? Atuei, pra vida inteira, né? Pra vida inteira. Exposta na pele como troféu. E quero saber qual vai ser a identidade esse ano, menino. Deixa eu ver aqui. Um, dois, um, dois, três. Aí, essa é uma bossa? É uma bossa, é um break. Vamos vir aqui, gente, porque dá uma pausinha aqui pra gente. Mudando de assunto, você tá magrinho. 27 quilos mais magro. Até esse seu colarzão tá aparecendo mais, meu filho? Ficou aparecendo. Antes a barriga era tão grande que sumia o medalhão, né? Agora segura esse menino, ó, na estica, bonitão. Agora vamos passar aqui pelas passistas, elas que vão riscar a passarela. Riscar a passarela como? Vou fazer uma roseira na passarela. Samba no pé, essas mulheres têm. E vamos direto aqui com o Darlan agora, o intérprete que tá há 12 anos na escola. Tá velhinho, hein? 12 anos de rosas de ouro. Vamos comemorar com chave de ouro, trazendo esse título pra rosas de ouro. E que responsa? Mostra rapidinho a tatuagem. Gabriel e Júlia, meus amores aqui, ó. Os filhos deles, solta esse panzeirão que a gente quer ouvir. Vambora! No fim, no traço, o olho, dragão tatuado no braço. Vem, 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 vem ser criança e ficar no seu corpo. Agora a gente vê na passarela do samba, o mestre sale a porta-bandeira, Marquinhos e Isabel, arrasando. Samba, de paixões e lembranças. Em formas artigais, em lotas músicas. Vai, 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 vai. Como um bom tipo de samba, eu tô achando, hein? Ah, acabou de dançar aqui, Sabina, eu sei tudo, imagina o vexame.